A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, do Hospital Cacemes e a equipe da Segurança do Trabalho realizam a segunda semana interna de prevenção de acidentes, CIPAT, com muita informação e debate com temas que envolvem os meios de segurança. A intenção é fazer uma abordagem e lembrar os colaboradores a necessidade da prevenção. Na realidade, a semana da CIPAT vem em uma condição de somar e lembrar verdadeiramente a necessidade da prevenção. E isso não se resume somente na semana, mas sim no contexto anual, no dia a dia do profissional e a necessidade da prevenção verdadeiramente para com ele e para com os pacientes que eles trabalham. Essa semana é muito importante para a gente visar a saúde e a integridade física dos trabalhadores através de treinamentos, palestras, vídeos motivacionais para trazer o colaborador, abrir a mente do colaborador para trazer essa parte de prevenção. A atitude vigilante em cuidar de si e do próximo pode ficar esquecida com o corre-corre do dia a dia. Por isso, a Comissão Interna de Acidentes realiza anualmente a CIPAT. É um momento onde a gente chama para um alerta do nosso usuário, do nosso colaborador, estar atento à segurança do trabalho, aos riscos de acidente que a todo momento ele está exposto. E é um negócio integrado. Não adianta pensar sozinho. Nós somos uma equipe e assim todos têm que pensar na segurança, porque a segurança do próximo depende do trabalho, da realização do meu trabalho também. É muito importante que o nosso colaborador esteja ciente de todos os riscos. E além disso, a parte ocupacional, os problemas ocupacionais. Então a gente está trazendo palestras para falar sobre postura, como você senta, a parte ergonômica. Então tudo isso é uma preocupação, porque querendo ou não, nós passamos oito horas, alguns mais tempo do que isso, num ambiente de trabalho. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de se cuidar também.